É um privilégio de nós falarmos de missões, aquilo que Deus, pelo seu favor, tem permitido de nós ir a algum lugar. A missionária Márcia já chega até aqui, ela vai falar, vai trazer aqui uma palavra à igreja. Sentindo a presença de Deus, porque ali quando a gente saiu ali do café, tivemos a honra, o pastor Hollister, o pastor Ezequiel, de orar por um homem de rua. E quando eu vi essa peça aqui, eu me reportei lá, e assim, a alegria que Jesus nos dá de ganhar uma alma em nós. Não tem coisa melhor. Eu, às vezes, penso assim, Senhor, eu acho que já está bom eu parar. Eu chego lá em Floripa, quando eu vou sair, minha netinha fica com 11 em cima da mala e diz, vovó, tu vai embora, vovó? E aí meu coração aperta, eu confesso. Mas tem uma outra voz, que fala mais alto do teu coração. E eu estou muito alegre de estar aqui com vocês, agradeço também o pastor Hollister, o pastor Aline, que nos dá a honra de participar desse evento. E não tem coisa melhor do que ter um pastor que sabe o que é missões. Um pastor com o coração missionário. Isso é maravilhoso. Quando eu aceitei Jesus, eu já queria ser missionário, porque eu já recebi o chamado, junto com a minha conversão, mas eu não tinha muito com quem conversar sobre isso. E Deus foi trabalhando na minha vida. Não dá tempo que a gente não está chamado, não dá tempo, mas é sábio. Existem duas classes de pessoas. O sábio e o que não é sábio, que Deus chama de louco. Eu não vou pregar, mas como diz o versículo, o que ganha a alma é sábio. Porque não tem maior sabedoria do que fazer aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus continua mandando a gente fazer. Aleluia, glória a Deus. Esse hino também, essa coreografia me tocou muito. Sou livre. E nós somos livres para libertar. Nós não somos livres só para ficar gozando deste prazer de ser livre. Dizer Jesus me libertou, mas nós temos uma obrigação de ser instrumentos das mãos de Deus para libertar aqueles que estão oprimidos. Muitas vezes a gente não está se importando. Passa na rua, fica indiferente àquele que está ali na sarjeta. Irmãos, ninguém é escravo porque quer. Quem gosta de ser escravo? Quem queria ser escravo? Nós vimos lá em Guiné-Bissau um povo cativo. Eles comemoram o dia da libertação. E eu sempre uso aquela ocasião para perguntar. Vocês são livres? É claro que aqueles que já conheceram Jesus, que já fizeram um pacto com Jesus, são livres. Mas a maioria não é. São pessoas de pacto e são pessoas que, para apaziguar os espíritos, eles entregam tudo o que tem, que é quase nada já, porque Guiné-Bissau é o sexto país mais pobre do mundo. E vivem na escravidão ainda. Teve guerra, para a libertação, gente morreu, mas ainda são escravos. Continuam cativos. Lá tem um costume, por exemplo, os jambacuzis são curandeiros. E se alguém está doente, no outro extremo do país, houve que tem um jambacuzi famoso em outro lugar, eles vão, se é para vender uma mesa, uma cadeira, que eles quase não têm nada, eles vendem e vão para a casa daquele jambacuzi e ficam lá para ser curados, e claro que não são, e ficam pior, e aí eles continuam lá. Se é um jovem, ele continua o resto da vida lá, vivendo com o filho daquele jambacuzi, e nunca encontra o que foi buscar. E certa vez nós abrimos uma igreja, numa aldeia chamada Faiacine, lá tem uma jambacuzi. jambacuzi, passou o tempo, ela disse, ah, mas antigamente eu tinha muito cliente, agora depois que esses crentes chegaram aqui, está acabando com o meu cliente. Então, irmãos, esse versículo que eu li, que fala que aquele que ganha almas é sábio, me reporta também lá para Lucas 12, onde Deus chamou um homem de louco. Um homem que tinha tudo materialmente, um homem que trabalhava, um homem que era honesto, um homem que era dirigente do seu trabalho. E ele, a Bíblia diz que os campos daquele homem começaram a produzir muito, e ele não sabia mais o que fazer, porque os armazenhos dele não comportavam mais. E ele começou a falar, arrasou consigo mesmo, e começou a falar e pensar o que é que eu faço, mas ele com ele. E aí, ele disse, já sei o que eu vou fazer, vou derrubar meus celeiros, fazer outros maiores, e vou ficar mais rico e mais rico. E a palavra de Deus diz que, Lucas 12, versículo 20, diz, mas Deus lhe disse louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será. Então nós somos livres para libertar, nós somos abençoados para abençoar, nós somos salvos para falar da salvação, para dar frutos, não é para armazenar, para guardar para nós. O mundo está aí fora esperando, irmãos. Muitas vezes a gente não está querendo ouvir as notícias, nos jornais, nos telejornais, a gente não quer ver nada daqui, lá, não, basta. Mas como é que nós vamos orar por essas pessoas? Esse homem que os pastores oraram ali na porta da lanchonete, ele disse que ele estava preso, e ele que pregava o evangelho lá na cadeia, porque ele é um desviado, nós temos que sentir compaixão, nós temos que sentir amor, porque essa é a missão que Deus delegou para nós. Não adianta a gente vir para o culto, voltar para casa e cantar, se a gente não está ganhando almas para o Senhor, se a gente não está dando frutos. Nós, já foi falado, somos maranhenses, nós trabalhávamos secularmente, tínhamos bons empregos, e tínhamos uma casa bem confortável lá no Maranhão, uma garagem para três carros, mas só tinha um carro, tá? Mas a garagem, ela comportava três carros, uma suíte grande, bem grande, tinha um jardim de inverno na suíte, um jardim de inverno na sala, uma casa muito boa. E hoje, nós moramos em Luminal, num apartamentozinho pequenininho, louvado seja Deus. Não foi perda, foi ganho. Nós nunca nos arrependemos daquilo que nós deixamos para trás. Quando eu pedi demissão da Caixa Econômica Federal, que eu fui na África, voltei de férias, fui lá, levei meus colegas, e veio um correndo, um amigo meu, muito alegre, para me dar uma excelente notícia. Disse, Márcia, muito daquelas pessoas que saíram, pediram para sair da caixa, estão entrando, se arrependeram, estão entrando na justiça, para voltar, entra também. Eu digo, não, meu amigo, o meu chamado é outro. Eu tenho muito o que fazer em outro lugar. Passei quase 20 anos lá, louvo a Deus pelo tempo que passei lá. E nunca nos arrependemos de ter perdido aquela carteirinha do plano de saúde. Hoje, vamos para o SUS, hoje vamos, se dá para pagar uma consulta, a gente para. Mas, estamos satisfeitos e queremos continuar até que o Senhor lhe chame para estar com ele. Eu vou contar os dois testemunhos porque eu sempre digo que é um perigo bota a mulher para falar. Tudo é tempo. Ele é cego totalmente de um olho e só tem a metade da outra visão. E é analfabeto. Mas ele, Deus, tem usado para ser o dirigente de uma das congregações. E ele faz com muito amor, com muita alegria. E ele é um homem de caráter exemplar. Ele diz, pastor Ezequias, eu não peço nada para ninguém. Apesar da limitação dele, ele trabalha. Ele não pede nada para ninguém como nós também temos ensinado eles assim. Porque nós não pedimos. Tudo que tem sido feito lá para a honra e glória do Senhor é Deus que move os corações. Como o pastor Rostos já falou de poços, nós já fizemos 14 poços porque lá é uma cadeia muito grande de água. São nove congregações construídas. E pessoas comem na nossa casa diariamente. A gente cozinha no mínimo um quilo de arroz por dia. E a nossa, nós moramos na zona rural, Fulacunda, e lá não tem energia elétrica, lá não tem água, não tem nada. nós tomamos banho, assim, com caneca, pega do balde, é assim, é uma bênção. Quando é tempo do frio, é maravilhoso. Aquela água gelada, ele não pode gastar o gás para esquentar a água porque não tem gás para vender lá. Se a gente acabar o gás, tem que ir lá na capital. E é um sufoco na capital. Então, o Tudeter, ele estava muito feliz da vida dirigindo aquela congregação. E no ano passado, no ano novo, dia 31 de dezembro, ele foi lá de bicicleta, lá na Fulacunda, e conversou um pouco, foi comprar algumas coisas para a festa, para a cambança de ano, né? Para acabar o ano dentro da igreja, junto com a igreja, fazendo o culto, a virada do ano, que a gente chama a cambança, né? Às vezes eu nem me lembro como é que chama aqui. Então, aí ele foi, disse, pastor, eu já vou, porque está ficando escuro e eu quero ir porque nós vamos organizar nossa festa, nosso culto. Só que quando ele ia, já estava escuro e ele, cego de um olho, só com a metade da outra vista, foi na bicicleta e vinha um rapaz na moto e bateu nele. E ele caiu, a bicicleta não prestou mais e ele foi assim empurrando a bicicletinha dele, chegou lá e ele ligou, pastor, aconteceu isso, isso e isso. O diabo não quer que a gente passe o ano junto com a igreja, mas nós vamos passar louvando o Senhor. Amém. E a gente compartilhou esse testemunho despretensiosamente. E alguém disse, eu vou dar uma bicicleta nova para ele. Louvado seja Deus. E assim a obra de Deus tem sido feita lá. Nós temos curso de corte e costura, alfabetização de adultos e essa alfabetização de adultos é muito legal. É um trabalho que eu sempre quis fazer na minha vida desde quando eu morava aqui e não sabia como é que fazia, mas até lá aprendi. E é muito bom porque não é só alfabetização, é serviço social também. São conselhos, são aconselhamento, né? E também certa vez uma me chamou assim no canto e disse, ô Márcia, vem cá, não sobrou nenhum queimado aí na panela, eu estou com tanta fome. Então aquela alfabetização de adulto ali acontece de tudo, né? A gente ora por elas, vai crente, vai descrente. E Deus tem trabalhado nas nossas vidas e na vida daquelas pessoas. Aquilo que muita gente não entende pra nós é uma honra, uma alegria, é um gozo na alma, é uma vontade de não parar mesmo de fazer. Então, como diz o autor de um livro que eu li, o pastor Mário, não sei, da Igreja Mais, um dos conceitos que ele fala de uma vocação, de um chamado, ele diz que vocação é aquilo que você faria mesmo que tivesse que pagar. E muitas vezes a gente tem que pagar mesmo financeiramente, mas isso, a gente não faz conta disso. Esse livro, eu prometi pra Deus que eu só quero repor que eu investi e todo mundo vai ser pra missões. Eu não quero nada porque a grande alegria que ele já me deu foi de ter essa inspiração pra eu escrever. E se esse livro toca a vida das pessoas pra mim, já é o meu lucro, já é a minha alegria. Glória a Deus. E também os artesanatos que a gente faz, tudo é pra missões. A gente faz com tecido africano, traz o tecido de lá, faz aqui, faz lá também, traz pronto para honrar o Senhor. E outro testemunho que eu tenho pra dar é que nas meninas, elas são dadas a casamento, casamento forçado. Significa que elas não querem casar, normalmente é com um homem idoso, né, os jovens, eles, é difícil até que eles casarem porque quando procuram as meninas já estão comprometidas, os homens lá podem ter quatro, até cinco mulheres, não somente os muçulmanos, todos. e aí o homem cria uma menina, ele casa, né, e aquela mulher traz uma sobrinha para morar, para ser escrava. E ali aquela menina vai crescendo, chamando aquele homem de pai quando chega 13, 14 anos, quando ela mesmo espera, ele casa com ela. E aí certa vez ia uma dessas meninas que era da nossa igreja, de outra tabanca, de outra aldeia, e ela vinha no, a gente estava aqui no Brasil, e ela vinha no pau de arara, né, no caminhão, uma dona que, eles chamam dona, a mulher do homem que criou ela. Às vezes não tem vínculo também, de sangue, e ela vinha naquele, ela disse, ó, vamos lá e outra tabanca conhecer tua dona, tua avó. E ela estava lá no ônibus, no caminhão. Aí uma pessoa disse, tu sabe, tu tá indo? Ela disse, não, tu tá indo pra casamento for sábio. Ela não desconfiou, ela desceu, foi lá na casa do obreiro, que substitui pastor Ezequias, e aí contou a história, o obreiro foi logo com ela, lá na polícia, a polícia chamou a mulher, e a menina ficou lá na casa do obreiro, ficou lá, não voltou mais pra aquela casa. então a situação é muito difícil naquele lugar, é muito difícil, é muito difícil. Essa questão também do Islã, como o pastor Rolos já falou muito bem, na da aldeia tem uma mesquita, e os meninos adolescentes, toda quinta-feira eles vão pra mesquita para uma vigília, passam a noite inteira lá. muitas vezes nós não cuidamos das nossas crianças, nós não ensinamos pra elas, eu acho horrível, mas acontece com meus netos também, acho horrível, desculpe se alguém aqui faz isso, está no culto uma criança, chega o dedinho no celular, gente, ensine seu filho a amar a Deus, ensine seu filho, seu neto, respeitar a Deus, ter reverência, essa palavra que é pregada aqui nesse culto. E lá eles cuidam muito bem. Eu tenho uma foto de uma menina de dois anos que ela vinha com a cala, que é esse pano que coloca assim, pano comprido, com um banquinho, o ocho na mão, caderno, dois anos, não sabe ler, porque é um menino lá nem que está na sexta, na sétima, não sabe ler direito nem escrever. Mas ela estava vindo da escola, de Arábia, como eles dizem. Ela estava vindo para aprender a ler o Alcorão. E o que é que nós temos feito pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes? O que é que nós temos ensinado para eles? nós colocamos o Tavra de lá em casa com o filme Jesus, vêm aqueles meninos lá, eles sentam lá e ficam lá vidrados olhando o filme. Eles gostam, eles se sentem bem. É uma semente que nós estamos plantando no coração deles. Então, que nós não sejamos chamados de loucos como Deus chamou aquele homem que estava só armazenando para si, esquecendo dos outros. E lembrando da palavra que diz que aquele que ganha a alma sábio é. Que nós sejamos pessoas sábias aos olhos de Deus. nem que a gente não seja sábio aos olhos do mundo não interessa. Importante é como Deus nos vê. Importante é que a gente esteja fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que Ele espera de nós. Nós temos lá uma escola e irmãos apesar da pandemia porque a pandemia nós sabemos que foi universal que ela mexeu com o mundo inteiro. Apesar da crise agora vem essa guerra da Rússia contra a Ucrânia um litro de gasolina lá já era 10 reais agora está 18 lá em Guiné-Bissau mas apesar de tudo as crianças da nossa escolinha que eles do jardim de infância nunca deixaram de comer em nenhum dia nunca faltou a honra e glória do Senhor porque o poço do Papai não tem não tem buraco ele está todo o tempo ali cheio abastecido e a igreja do Senhor não precisa pedir não precisa estar mendigando porque nós temos um Deus o Deus de missões que tem tudo em sua mão amém que Deus abençoe glória por nós que nós necessitamos de muitas orações talvez alguns questionam possam estar na sua mente pensando é assunto do pastor o pastor ozequias missionário Márcia quem são eles o pastor já falou nós somos maranhenses eu pertence à convenção do maranhão eu sou integrado lá o próprio secretário de missões uma vez veio em Blumenau conversou com o pastor Rostro ele conhece nós não estamos assim largados no tempo sem uma igreja nós temos uma igreja lá no Maranhão nós temos uma convenção nós temos um respaldo lá igreja exageria você fala também glória a Deus nós vamos a Deus vamos a ter a palavra do Senhor em meus corintios fazer aqui uma meditação nós vamos trazer aqui um testemunho vamos a primeira casa de Paulo escreveu capítulo 1 até versículo 26 irmãos reparei pois na vossa vocação visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos nem muitos de novos nascimento pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vão glorir na presença de Deus versículo 30 31 mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que como está escrito aquele que se gloria gloria-se no Senhor gloria a Deus aleluia vou falar sobre o chamado de Deus o apóstolo Paulo escreve essa carta a igreja conhece e o contexto tem vários assuntos envolvidos o problema de heresia Paulo querendo ensinar a igreja usado pelo Espírito Santo mas nesse capítulo 1 ele começa a falar sobre o poder da cruz a salvação através em Cristo mas o chamado de Deus para uma pessoa o nosso critério às vezes nós pensamos de uma maneira será porque que Deus chamou alguém enviou em lugares tão distantes o assunto que eu vejo que está registrado ali a minha cidade meu primeiro campo missionário mas antes de nós eu e a esposa missionária Márcia ia ao campo nós trabalhávamos na nossa na nossa igreja às vezes alguns pensam que alguém é missionário só aqueles que aqueles que foram evangelizar não fez nada na sua igreja mas Deus chama que eles estão ocupados na casa dele em atividade às vezes na vida secular o critério de Deus às vezes não bate muito bem com o nosso critério porque o poder de Deus está na cruz de Cristo na sua ressurreição no seu sacrifício e o texto começa a falar que irmão reparai pois que a vossa vocação visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos nem muitos os nobres de nascimento não foram chamados muitos de famílias ricas pessoas sábias pessoas influentes mas Paulo começa a escrever pelo contrário o versículo 27 pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para vergonhar o sábio escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as portas versículo 28 Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada os que são Deus escolhe as vezes aquele que alguns pensam esse não dá para ser missionário parece que a nossa matemática tem alguma coisa falha que não bate com a matemática de Deus nós conhecemos pessoas as vezes doentes fisicamente que vão ao campo nós temos três filhos hoje tão preciso mas quando nós fomos adolescentes jovens adolescentes hoje nós temos já cinco netos pouco diferente nós estávamos ocupados já foi falado aqui nossa atividade tanto ela como eu gostei uma vida secular Deus permitiu alguma coisa na vida secular mas sempre eu dizia um dia eu ia ser missionário eu queria ser missionário um dia pequeno participava da igreja da escola de de criança cantando aquela música que as professoras de criança ensinam que era o seu missionariozinho de Cristo para falar o seu companheirinho nasci do lado do evangelho o tempo passou entrei na vida secular estudei Deus permitiu também entrar na faculdade e no tempo certo Deus nos mas na vida secular e na igreja nós trabalhávamos de segunda a sexta tanto o emprego onde ela estava como onde eu estava fim de semana nós gostávamos de evangelizar nós sempre fomos integrados no grupo de evangelismo na igreja local todo domingo à tarde tinha poucas pessoas uma das poucas era nós no meio daquelas pessoas para evangelizar já passei a parte do nosso calendário tempo de férias a gente pegava um menino às vezes ia para o interior pegar o nosso carrinho passava uma semana vezes até mais no interior ajudando a evangelizar em lugares distantes nós sempre estava envolvido no evangelismo às vezes alguém bebe está tão assim porque estão envolvido no seu próprio eu no seu próprio problema no dia a dia e não sabe como sair uma vez eu ia passando assim na rua vendo o serviço encontrei um senhor ouvindo música no rádio pequeno e bebendo e sempre passava ele estava fumando naquela atividade ele sozinho aparentemente curtindo aquela música e bebendo e eu parei e conversei com ele porque ele estava ali ele começou a falar isso lá no Maranhão sua mãe para resumir a história ele estava separado da mulher por isso que ele estava ali ele disse não sei como sair mais dessa situação ele tinha ainda uma mulher que joga carta a mulher pediu várias coisas até um gato preto disse demorou para pegar esse gato ele comprou esse gato preto para fazer um negócio que a mulher mandou mas o que a pessoa podia para fazer ele pagava para alguém e ele disse eu sou um delegado aposentado mas agora estou nessa situação resolvi já muita situação agora ele dizia eu estou vários dias sem dormir ele dizia eu disse a quantidade de peso de quilo que ele tinha perdido eu ouvi tudo aquilo eu disse eu posso falar falar com você eu entrei na casa dele eu vi a situação tudo virado eu não tinha nem condição de ir para a casa orei por ele e fui para casa no outro dia ele foi lá em casa e disse o que você fez eu disse nada eu só orei por você mas eu dormia a noite toda muitos dias que não dormia aí ele começou a ficar interessado de conhecer Jesus às vezes ele estava tão perturbado que ele contava que ele queria tirar a própria vida o tempo passou toda a família que estava fora voltou para casa mas as pessoas precisam de Jesus no nosso bairro na nossa cidade porque Deus nos chamou para que ninguém se glorie se alguém fosse gloria gloria no Senhor porque nós não temos nenhum mérito o apóstolo Paulo escreve a Timóteo capítulo 1 versículo primeiro Timóteo capítulo 1 versículo 9 diz que não chamou segundo os méritos ou habilidades Deus chama da sua maneira mais dos capítulos 16 versículo 15 Jesus fala vai ir para todo mundo para evangelhar toda criatura toda criatura tem criança tem adulto tem jovem em todos em todos os lugares ao mesmo tempo e a igreja faz parte desse grande projeto de Deus nós fazemos parte o pastor rolos precisa de pessoas do grupo de evangelismo toda a igreja chamada para isso quando nós fomos para aquele lugar chegando lá alguém pensa que foi tudo fácil nós já falamos alguma coisa foi difícil nós não conhecíamos lugar alguns diziam branco morar no nosso meio nós nunca vimos isto e quando nós mudamos para lá muitos foram lá em casa só para nos conhecer alguém de cor diferente no nosso meio nós estamos dentro da África negra embora olhando assim no mapa na parte de cima é a África branca que é Marrocos é o Egito e outros países nós estamos na parte tanto de baixo como do lado assim que é a África negra nós estamos na África ocidental e na missão e Deus nos guardou ali feitiço de muitos feitiços de várias maneiras se eu vou contar ali alguém fica pensando mas Deus tem nos guardado nós não temos medo que nós estamos debaixo do sangue de Jesus a pessoa às vezes sai de longe para buscar socorro lá em casa às vezes depois que busca em rituais em feiticeiros em curandeiros em João Bacuz que foi falado aqui e não resolveu às vezes vão lá em casa e Jesus resolve a glória para Jesus o louvor para Jesus tudo é por causa de Jesus coloco aquele vídeo aí com a apresentação depois que eu vou terminar aqui todos chamados de um propósito coloco vídeo tem dois vídeos coloco dois vídeos os irmãos entenderam não sei se vamos apagar essa luz aqui seria possível os irmãos amém amém